Repórter Gorete Santos vai trazer para nós informações aqui no nosso Jornal do Piauí. Cadê a Gorete? Está ao vivo, Gorete? Aqui está ela, Gorete Santos. Boa tarde para você, Gorete. Boa tarde novamente, Joelson. Você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente vai falar de uma situação que tem preocupado autoridades e a população em todo o Brasil, que são os casos recentes de sarampo. Aqui no estado do Piauí já há um caso confirmado de um bebê que viajou para o estado de São Paulo e voltou com os sintomas. Portanto, chama-se de um caso importado, porque a criança não contraiu o vírus aqui. Mas, além deste caso confirmado, há outros sete casos sob investigação. Casos que ainda estão em uma classificação de suspeitos, mas que acendem o sinal de alerta. A gente vai trazer mais informações com o doutor Kelsen Olal, infectologista, tratando dessa questão, alertando para você em casa o risco dessa doença, que já estava erradicada no Brasil em 2016 e acabou perdendo esse título agora, doutor, em função desse surto que assola o país neste momento e que preocupa a todos. A vacina está disponível e não tem faltado aqui no estado do Piauí? Boa tarde. Boa tarde. O sarampo é realmente uma doença que está nos preocupando. Em 2016, o Brasil, junto com a América do Sul, recebeu o título que a doença estava sob controle. Infelizmente, perdemos esse título, esse ano, porque desde o ano passado, temos casos de sarampo acontecendo inicialmente vindo do país vizinho aqui da América do Sul e agora já temos casos autóctones do próprio Brasil e o Piauí já teve o seu primeiro caso, infelizmente, como você falou, contraído fora do estado. Mas nós estamos com sete casos em investigação e realmente a situação preocupa porque nós não estamos com coberturas vacinais adequadas. O Brasil não está, o Piauí não está, Terezinha está em melhor situação que o Piauí e o Brasil, mas não está nos 95% que são exigidos para conseguir controlar, impedir a ocorrência de casos e de surtos. Então, o que a gente chama a atenção é que nós temos as vacinas, as vacinas estão disponíveis, não tem falta, em todos os postos de saúde da Fundação Municipal de Saúde. Aqui indicada, nesse caso, a toda a população, qual a faixa etária mais vulnerável? Então, a faixa etária que deve ser vacinada de rotina é a de um ano. Então, a vacinação do sarampo inclui duas doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Mas crianças maiores que não foram vacinadas e adultos até 49 anos também devem ser vacinados. Então, crianças, adolescentes e adultos até 29 anos devem ter duas doses da vacina contra o sarampo, seja na forma de tríplice viral ou seja na forma de tetraviral. E os indivíduos de 30 a 49 precisam de uma vacina. Aos indivíduos de 50 e mais, a vacinação é dispensada porque essas pessoas de mais de 50 eram crianças na década de 70, época em que não havia difusão da vacina como atualmente, não havia disponibilidade da vacina. E então, a maioria, ou praticamente todos, já foi infectada naturalmente, por isso se imunizou. Mas todos aqueles de um ano a 49 anos têm que conferir seus cartões. Se não tiverem as duas doses, por menos de 30, e uma dose entre 30 e 49, devem procurar qualquer posto da Fundação Municipal de Saúde para promover a sua vacinação. Por que o sarampo é tão grave, doutor? O sarampo é uma doença importante porque ele é de alta contagiosidade e de alta virulência. Se uma pessoa com sarampo entra em contato com outras suscetíveis, a maior parte vai se contaminar e adoecer. Praticamente, não temos infecções assintomáticas no sarampo. Pegou o vírus, adoece. E o sarampo, ele é passível de complicações de óbito e de sequelas. Então, é comum a ocorrência de otites, infecções intestinais, pneumonia, encefalites, que podem levar ao óbito e, no caso das encefalites, os pacientes podem ficar com sequelas. Por exemplo, surdez, retardo cognitivo, retardo mental, melhor esclarecendo, e mesmo cegueira. Então, temos que ter respeito ao sarampo, temos que providenciar a vacinação para evitarmos a ocorrência de surto e evitar, então, óbitos e complicações. Muito obrigada, então, doutor Kelsen Lálio, infectologista, alertando a população. A vacina está disponível, Joelson. Ele confirmando isso aqui em Teresina. A Secretaria Estadual da Saúde também confirmou que a distribuição da vacina contra o sarampo está regular em toda a rede, em todas as regiões do Estado, em todas as regionais. Portanto, não negligencie e procure o mais rápido possível a imunização. Joelson. Joelson.